E Juliette que do nada começou a bater o cabelo E a cara dos participantes foi a melhor Todo mundo se assustou com a Juliette Que do nada começou a bater cabelo Parou um pouquinho, pegou um fôlego e voltou a bater o cabelo Essa Juliette é mesmo uma delícia de assistir, né? Do nada, quando você pensa que não vai rolar nada na conversa Ela se surpreende, surpreende a todos Ela ficou assim, gente, porque eles ganharam um cooler da produção à noite Então ela se sentiu muito feliz, ficou muito feliz e começou a bater o cabelo E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like Corre aqui no canal para assistir mais vídeos Após a discussão lá com a VTube, o afastamento de VTube Ela voltou a se juntar com o Gil Ela está mesmo carente Curte aqui nossos vídeos e corre Tem vários vídeos novos, hein, gente? Vem assistir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau